Noex, Busonid, Nazonex, Avamis, enfim, todos são corticoides nasais. E você conhece já as complicações desses corticoides nasais? Você sabe como é que usa de forma correta esses corticoides nasais? Então, meus amigos, nesse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre essas importantes medicações no controle das rinocinusites. Tá certo? Então, deixa eu me apresentar. Eu sou o Renato Ponte, eu sou o médico otorrino e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. O nosso canal no YouTube está crescendo no dia a dia com conteúdos inéditos semanais na área do otorrino. Ouvido, nariz, garganta, ronco, apneia, enfim, são várias dicas e conteúdos importantes que você pode colocar em prática no seu dia a dia. E aí, se você gostar desse vídeo, compartilhe com amigos, compartilhe também com familiares para essa informação chegar para cada vez mais pessoas, já que é grande o número de pacientes que tem rinite atualmente. Tá certo? E aí, você também pode se inscrever no nosso canal e não esquece de ativar as notificações no sininho para você receber os conteúdos semanais. Tá bom? Então, vem comigo no vídeo. Música Noex, Avamis, Nazonex, Bulzonide, enfim, esses corticoides nasais já são muito conhecidos, principalmente para os pacientes que já tem a rinite. É quase certeza o paciente que chega aqui em uma consultória já ter feito alguma dessas medicações. Então, é por isso que eu fiz, eu tenho vários vídeos falando sobre esses corticoides e esse especificamente vou falar um pouco das complicações, do que é que está acontecendo de errado com esses corticoides no paciente. Tá bom? E também vou dar algumas dicas, claro, não posso deixar de dar dicas de como melhorar a aplicação desse remédio para você não ter essas complicações. Tá bom? Então, vamos lá. Esse remédio, pessoal, é muito importante no controle das rinites e das sinusites, mas principalmente das rinites. Por isso que a gente faz muitas vezes um tratamento mais prolongado, sabendo que a rinite é uma doença crônica, certo? A gente costuma utilizar essa medicação por meses, muitas vezes, a depender da classificação da rinite desse paciente. Então, e aí, pessoal, às vezes os pacientes que têm rinite utilizam tanto tempo que ele começa a ter algum desconforto, a apresentar algumas complicações. E aí a gente vai falar tanto das complicações e como corrigir isso para não ter essas complicações. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, ressecamento e ardência no nariz. Essa é uma das principais complicações de quem usa os corticoides nasais. Por quê, pessoal? O que é que acontece? Muitas vezes é um corticoide, ele resseca, ele desinflama a mucosa e acaba que arde o nariz. Muitas vezes, pelo que está dentro, alguma substância que esteja dentro dessa medicação, que aí o paciente não tolerou, tá? Então, nesses casos, Renato, como é que a gente faz para corrigir isso? Estou fazendo uso do corticoide, estou sentindo ardência, estou sentindo que o nariz está muito ressecado. Meus amigos, na maioria dos casos, esse problema é resolvido através da lavagem nasal com soro fisiológico, que nada mais é do que um hidratante nasal. Se o paciente está com ressecamento e está ardendo o nariz, você pode fazer a lavagem nasal com soro fisiológico 0,9%. Esse é o ideal e, na maioria das vezes, resolve. Outra complicação, aplicando, direcionando o remédio para o septo nasal. Ou seja, o septo nasal é aquele aparelho que divide o nariz, na esquerda e na direita. E aí, quando esse paciente direciona o bico da medicação para o septo, pode causar um rompimento nos vasos. Na maioria das vezes, é um sangramento leve, bem controlado, não é aquela coisa absurda de ficar sangrando, não. E aí, como é que a gente corrigir isso? Através da boa, da correta aplicação, que eu vou já já falar. Mas também, através da própria hidratação, também ajuda, tá bom? Outra coisa que tem que ser descartada é o desvio de septo. Muitas vezes, o paciente não sabe que tem desvio de septo, vai aplicar o remédio e só joga o remédio no septo. E aí, primeiro que o remédio não vai fazer efeito. Segundo que pode, tem alta chance de causar sangramento nasal. Então, como é que você vai fazer? Você vai pegar a medicação e você vai colocar a medicação de um lado e direcionar como se fosse o olho, certo? De um lado, do outro lado, como se fosse o olho do outro. Ou então, existe outra técnica, a técnica da mão cruzada. Ou seja, você vai aplicar na narina esquerda com a mão direita. E aí, você vai direcionar dessa forma, você foge do septo. Na narina direita, aplica com a mão esquerda. Um jato aqui, ou dois, a depender. Coloca aqui e foge mais uma vez do septo, tá bom? Então, terceira e última complicação, meus amigos, do uso crônico do corticoide. Irritação, incômodo na garganta. Isso ocorre, pessoal, porque o corticoide cai demais na garganta. Está caindo demais na garganta. E esse, meus amigos, é o principal erro que os pacientes cometem ao aplicar esse remédio. Então, vamos lá. Segura aí, eu vou explicar o passo a passo de como é que você vai fazer essa medicação. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, pessoal, pegou aqui o remédio, dá uma pequena agitada antes. Inclina a cabeça para frente e para baixo, certo? E aí, coloca um ou dois jatos na narina, um ou dois jatos na outra narina. Quando você colocar, respira devagar. Devagar. O remédio tem que ficar aqui e não na garganta. Os pacientes estão fazendo justamente o contrário. Não é por que eu falo isso. Eu peço para o paciente me falar. Me mostra aí como é que você está fazendo. E aí, os pacientes, como é que eles fazem? Coloca a cabeça para cima, aplica a medicação e ainda faz, ó. Puxa, ele puxa, ou seja, cai, a maioria cai na garganta. E essa não é a intenção de se fazer o corticóide nasal. O corticóide tem que ficar aqui. Ele é de absorção local, na mucosa nasal. Se você ficar engolindo o remédio, primeiro que vai estragar o remédio, segundo que vai irritar. Fica aquele corticóide na garganta irritando. Se você utilizar aí por dois, três meses, pode aparecer o pigarro. Imagina, se somar o gotejamento nasal da rinite junto com aquela irritação na garganta, o que é que o paciente vai ter? Certo? Então, meus amigos, cuidado. Corrija a aplicação. Faça uma aplicação correta. Então, lembrando, vou repetir de novo. Pega o corticóide, agita um pouquinho antes, cabeça para frente e para baixo. Dou um ou dois jatos aqui, um ou dois jatos aqui. Se quiser fazer a técnica da mão cruzada para não ter perigo de ir para o septo, pode fazer. Ou seja, narina esquerda, mão direita. Um ou dois jatos, narina esquerda, mão esquerda, narina direita. Um ou dois jatos para fugir do septo. Fugindo do septo, não estraga o remédio e evita os sangramentos. Se fazendo essa medicação apresentar ressecamento demais, ardência demais, corrija a técnica que eu falei e lavar as nasal com o sudo fisiológico. Três, quatro vezes ao dia, a depender dos seus sintomas. Certo? Colocou aqui um ou dois jatos, levantou devagar. Renato, mesmo assim, está caindo na garganta. Tem mais alguma coisa que eu possa fazer? Você tem. Então, segura aí mais uma vez que eu vou dizer mais uma dica que é importante. Pessoal, colocou a cabeça para frente e para baixo, um ou dois jatos em cada narina. Você vai levantar a cabeça e prender a respiração dez segundos. Certo? Dez segundos. Então, um ou dois jatos, conta até dez mentalmente e aí respira devagar. Então, assim, às vezes, pessoal, uma coisa ou outra vai cair. Não tem problema. O que tem problema é se cair demais. Colocar aqui dois jatos e se descer logo na garganta. E isso costuma acontecer, principalmente aqueles pacientes que já fizeram a cirurgia anteriormente. Ou seja, o paciente já tem o nariz mais aberto. Se ele joga o remédio, a tendência é que caia lá na garganta. Então, evita também de direcionar o remédio nesse sentido. O remédio tem que ir lá para cima do nariz para ele ir descendo para toda a mucosa e ir desenflamando. Se você colocar nesse sentido, ele vai direto lá na garganta. Se um paciente já fez, por exemplo, uma turbinectomia e está com o nariz mais aberto, esse paciente é que tem que redobrar o cuidado. Esse, com certeza, tem que aplicar e segurar a respiração dez segundos. Porque senão vai todo na garganta e vai começar a aparecer os sintomas. Tá bom, pessoal? Então, me diz. Eu vou perguntar para vocês. Se vocês já fizeram essa medicação, qual a medicação que você já fez? Qual aquela que você mais gostou, que mais teve efeito em você? E se teve alguma dessas complicações que eu falei? Coloca aqui nos comentários. Tá bom? Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo falando sobre os sprays nasais, os corticórdia nasais importantíssimos, importantíssimas medicações no controle das rinocinusites. Tá bom? Então é isso. Se você gostou, compartilhe com amigos, com familiares. Inscreva nosso canal para receber mais dicas como essa, mais conteúdos como esse. Tá certo? E ativa as notificações. Tá joia, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho